Não, mano. Mas... Mas olha que coisa. Apoio pro fomeleiro. Apoio pro fomeleiro. Na casa de carro. Como é que tu vê? Não. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim, não vai ficar. Aaaaah! Aaaaah! O que?! Cheirinho disso? Olha. O que é eu? Até eu, velho! Por que é eu? Eu sou bonita, sou, e vem parar a calça Sou basicinha, sou, e me dá rebola Rebola, rebola, rebola Vou deixar o som ligar Tem que ser Se não laranja vai ter que jogar Pra você não ter de ver, se eu for Se eu não tem em chegar Eu sou bacinha, sou, e vem para a calça Sou bonitinha, sou, e me para a briga Rebola, rebola, rebola se me parar Rebola, rebola, rebola sem para Olha, você só toma toma aqui Não toma aqui, não toma aqui Não sabe que a gente se preta é rebola Rebola, rebola, rebola sem para E faz um bagadinho e posta no Instagram É gravação mesmo? Eu não faço só pra ver mais tempo É, preciso a Lizy, tem que Olha lá, tá se grata e vai num canão Rebola, rebola sem para Toma amiguinha, donça de me parar a dança Toma amiguinha, donça de me parar a bicha Chuta água, chuta água. Backing off, chuta água, chuta água.